Olá, eu sou o primeiro-tenente Kalel, comandante da 4ª CIBM do município de Nova Xavantina. E venho falar sobre a atuação da nossa guarnição no acidente que ocorreu nesta manhã de quinta-feira, na estrada para Campinápolis, MT 251. Às 11 horas, a nossa companhia foi acionada para atender a uma colisão frontal envolvendo um veículo Uno e um ônibus. Segundo relatos do motorista do ônibus, o veículo Uno teria invadido a pista, acarretando a colisão frontal. No Uno estavam Jair Miguel Pinto, de 56 anos, Valdivino Ferreira, do nascimento, de 68 anos, e Genesi Souza, do nascimento, Pinto, de 43 anos. Os três não resistiram ao impacto da colisão e vieram a óbito no local da ocorrência. O trabalho da guarnição da 4ª CIBM foi de realizar a estricação veicular para a retirada dos corpos, por meio do uso de ferramentas, tais como o desencancerador e expansor. A polícia militar também esteve no local. A polícia militar também esteve no local. A polícia militar também esteve no local. Obrigado.